E aí, foi bom pra você? Foi! Vamos pro segundo round, irmão. Vamos pro segundo round. Oi, papai e mamãe! Oi, Prit, tu não tá leve não, porra. Tá passando pra cacete. Não, não quero fazer mais nada não. Assim, que agora você falou de frango assado, a gente foi lá dentro de fazer. Me deu vontade de comer frango. Sai, sai, sai. Eu quero mamar. Dá o mamar, mamãe. Me dá o mamar. Sai, eu quero mamar. Ai, meu Deus. Sai, Prit. Vai cair, porra. Parabéns. O que é que vocês estão fazendo aí? Hum? Fazendo outro bebezinho? Claro que não. Nossa genética não dá certo. Sabe o que eu queria? Eu queria fazer um bumerangue de vocês namorando penadas. Tu quer? Faz esse aqui primeiro do meu chinelo voando na tua cara, ó. Para, mãe. Qual o problema? Você careta. Careta. Olha aqui, ó. Tu sabe muito bem que o Ibama proibiu deu vontade de filho. Tu sabe que eu não posso mais fazer filho. Eu acho que... Porra, agora eu vou arrebentar a cara dele. Porque eu sou uma paria animal. Pera, pera, pera. É uma raia aqui. Tu bebeu? Tá com cheiro de coisa. Tu bebeu? Não. Eu tô sentindo também. Eu acho que ela tá bebendo. É verdade. Ela bebeu. Eu tomei um... 78 doses que eu bebi. O Maicon fez uma promoção. Eu não vou fazer isso mesmo. Oh, meu Deus. Ele mexeu nos meus brinquedos. O quê? Mudou a ordem, a cor, o tamanho e sumiu o umbro. Não, o que sumiu eu tava usando antes de ontem. Eu não falei pra tu. Quer saber? Vou beber. Calma aí. Marraia não vai beber, não. Ele tirou o álcool do corpo dele? Eu vou botar dentro do meu. Porque pra turar isso aí, só bebendo, vou beber. Marraia, não conversa com isso, não. Gente, meus filhos começaram a beber. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ô, Brie, tia. Ô, senhora, querida. Ô, Brie, tia. Você bebeu quanto, Brie? Eu não bebi? É. Ih, não sei. Eu tô bem. Se tu quiser, eu faço quatro. Eu faço quatro? Não, quatro eu não quero porque eu fiz isso ao tempo inteiro ali dentro. É que eu vou fazer o quatro. Porque é a posição que me casa por causa da variz. Ó, garoto minha. Ela tá completamente... Leva essa menina pra tomar banho. Leva. Joga ela pra tomar água fria. Vamos lá, Britinha. Mas só cuidado porque ela nua são imagens fortíssimas. Ai, meu Deus. Vai lá, vai. Mãe, eu não posso colocar meus peitinhos de fora na cara do meu pai, mãe. Peitinho? Peitinho. Tu tá sendo bem caridosa, né? Que você arredou a laranja da terra. É a laranja da terra que eu disse que é duro. Não, porque tá na terra. Ah, devolve. Eu não entendi, tu entendeu? Não, filhinha. Não, filhinha. Eu também vou deixar pra lá. Ô, pai, quer dizer que eu vou falar um negócio contigo? Eu bebo que é pra eu esquecer das coisas. Quer de quê, pai? Quer dizer que se fosse pra lembrar eu anotarro. Então, tu anota, tu tá falando que se você não tomar um banho melhorar, tu vai ver a sua ave. Ô, filhinha. Ô, meu Deus. Tu vai ver, Britinho. Essa é muito boa. Eu vou lá, hein? Eu vou lá. Eu vou lá, hein? Eu vou lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tu vai aonde, Gracinha? Vem pra porra. Ai, eu quero ir na porra. Ai, ó. Vem lá pra porra. Ai, meu Deus.